Meninas, meninas, vai lá, isso, isso, junta mais, junta mais, isso, faz pose legal agora, tá filmando, tá? Gente, eu estou com esse, eu estou com essa aqui, é isso, eu estou com essa aqui, é isso. Oi, eu estou com essa aqui e a minha filha, é o parceiro Mariliano então. Olha o vídeo do Youtube Nosso presidente Não tem um presidente Nosso comandante supremo da ordem Só queria avisar que eu tô filmando Não tô fotografando não E aí meu brother Pode assinar todo o que vai dar pra mim E aí olha a pose, olha a pose aí Olha a pose, olha a pose Olha aí Beleza, tá filmando Gente boa, tudo gente boa A senhora tá toda reformada